Olá turminha do Jardim 1, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar na disciplina de matrimática e o conteúdo será noção básica, grosso e fino. Mas a tia quer saber se vocês estão fazendo atividade em casa? Todo mundo está fazendo atividade em casa? Muito bem, parabéns, tem que fazer todas as atividades, tá bom? Vamos lá, hoje nós vamos trabalhar grosso e fino. A tia vai mostrar alguns objetos e vocês vão poder comparar o objeto grosso e o objeto fino, tá certo? Vamos lá. Olha só, aqui a tia tem duas fitas, uma grossa e a outra fina. Agora vocês vão repetir, grossa, fina. Muito bem, agora a tia trouxe aqui duas canetinhas, uma grossa e a outra fina. Vamos todos repetindo com a tia, grossa, fina. Parabéns! Agora vamos olhar aqui, o que a tia tem na mão? Dois palitos, um palito grosso e o outro fino. Para vocês, grosso, fino. Isso mesmo, isso mesmo. Agora a tia trouxe aqui, ó. Alguém sabe dizer a tia que houve de até esse? Um cinto. Vocês têm cinto em casa? Hum, o cinto sabe para quem? Para colocar na roupa. Muito bem. Esse cinto é grosso ou é fino? Grosso. E esse aqui? Fino. Então, repete com a tia. Grosso, fino. A tia também trouxe aqui, ó. Livros. Tia tem dois livros, ó. Um grosso e um fino, ó. Olha só a diferença. Grosso, fino. Agora observe a imagem no fundo aqui, ó. A tia também trouxe algumas figuras. Que figura é essa? Pizza. Quem gosta de pizza? Hum, é uma delícia pizza, né, gente? Tem uma fatia de pizza grossa e outra fatia de pizza fina. Agora vamos ver outra imagem. Novelo. Novelo de quê? De linha. Nós temos um novelo com a linha grossa e outro novelo com a linha fina. fina. Muito bem. Palmas. Agora nós temos uma imagem. O lápis. Hum, a tia quer que vocês mostre aqui onde é que está o lápis grosso. Onde é que está? Hum, eu não estou conseguindo achar. Mostra aí, crianças. Muito bem. O lápis grosso e o fino. E agora nós temos o quê? Árvores. Nós temos duas árvores. Uma árvore tem o tronco grosso. E a outra árvore tem o tronco fino. Então, grosso, fino. Muito bem. Aprendendo o conceito de hoje, grosso e fino. Olha só. Agora vocês vão olhar aí, ó, onde vocês estão no quarto de vocês. Pega algum objeto para fazer a comparação de algum brinquedo. Para fazer a comparação de grosso e fino. Comece aí a brincar com a mamãe. Comece aí a mostrar à mamãe qual a diferença de um para o outro. Depois, chama a mamãe para fazer a atividade. E faz a atividade bem certinho. Combinado? Beijinho, beijinho. E tchau, tchau. E tchau, tchau.